Eu vou amar Sempre gostei de dançar Eu ando sempre sem destino E a elas gosto de agarrar Só elas me tiram o juízo Loiras morenas, tanto faz Eu gosto delas, são tão giras Na natureza de um rapaz Minha mãe só diz, vê se atinas Eu vou amar, eu vou, eu vou Eu vou beijar, eu vou, eu vou E com elas vou dançar Nesta dança do amor, no bailarico Eu vou, sim senhor Eu vou amar, eu vou, eu vou E vou beijar, eu vou, eu vou E com elas vou dançar Nesta dança do amor, no bailarico Eu vou, sim senhor No baile sempre a vaguear Um pinga, amor, onde passo A cerveja é um abraço Um copo de vinho, um beijinho Altas, baixinhas, tanto faz Gosto de todas, são tudo o que eu preciso Única coisa que me satisfaz Minha mãe só diz, cria juízo Eu vou amar, eu vou, eu vou E vou beijar, eu vou, eu vou E com elas vou dançar Nesta dança do amor, no bailarico Eu vou, sim senhor Eu vou amar, eu vou, eu vou E vou beijar, eu vou, eu vou E com elas vou dançar Nesta dança do amor, no bailarico Eu vou sim senhor Eu vou amar, eu vou, eu vou E vou beijar, eu vou, eu vou E com elas vou dançar nesta dança do amor No baile rico eu vou sim senhor Eu vou amar, eu vou, eu vou E vou beijar, eu vou, eu vou E com elas vou dançar nesta dança do amor No baile rico eu vou sim senhor No baile rico eu vou sim senhor No baile rico eu vou sim senhor No baile rico eu vou sim senhor